Conferência de imprensa com Gastão Elias, apurado outra vez para as meias finais do Indoro Aeros Open. Gastão, parabéns pela vitória. Foram dois sets, mas quase duas horas. Portanto, foi um encontro equilibrado. Que é na aliança é que fazes e com satisfeito estás com a Vitória. Sim, foram dois sets, dois sets intensos. Podiam ter sido bem mais tranquilos. Podia ter aproveitado ali um momento ou outro que passei para a frente do marcador e ter aproveitado a distância talvez para pisar a fúmula acelerador e facilitar as coisas. Mas infelizmente relaxei ali um bocadinho em certos momentos e permiti que o meu adversário não voltasse ao jogo, mas pelo menos aproximasse ali do resultado. E pronto, felizmente correu tudo bem, mas podia ter sido perigoso. Esses momentos que baixei um bocadinho a intensidade. Mas também, pronto, de certa maneira é um bocado, era um bocado o que eu estava à espera e era um bocado, é normal também acontecer isso depois de tantos dias de competição. A ver estes lápis assim de concentração e de energia, eu já estava preparado para isso. Felizmente consegui que não tomasse ali uns caminhos piores, mas no modo geral acho que foi bem. Para ser de qualquer forma, obviamente, para ganhar é mais fácil de falar. Mas para ser de qualquer forma, que o plano de jogo tinhas para o encontro e aquilo que eu nem te tinha dito, que já me esqueceu o encontro, acabou por bater mais ou menos certo as sensações. Sim, sim, um jogador com bastante potente, com golpes muito potentes, de ambos os lados. Logo desde o início do jogo ali, também com o Pedro ali no banco, nós chegámos à conclusão que o lado direito dele estava um bocadinho mais... a falhar um bocadinho mais com o lado esquerdo e, portanto, tentei jogar mais por aquele lado, tentei variar também com jogadores, desde que jogo com muita potência. O slice é sempre uma boa arma, então também tentei não sair muito desse padrão de jogo, que tem resultado e, portanto, sim. Acho que, de um modo geral, foi mais ou menos aquilo que eu esperava e, pronto, correu bem, correu com aquilo que nós tínhamos em mente. O ano passado, só que quase no final de março, é que somaste sete vitórias, esta segunda semana do ano em que eu vou já vejo nas sete, também tinhas dito, já não me lembro nem que o torneio em que falámos, mas que, na forma em que estavas e com o tênis que tinhas, podias rapidamente resolver a questão de voltar aos grandes lames com uma grande campanha e nem isso está a acontecer, já quase 50 lugares ganhamos nesta quindezena. Minimamente surpreendido ou mesmo nada? Talvez um pouco surpreendido por ter já este número de vitórias na segunda semana do ano. Não pelos resultados em si, porque eu sabia e sei que qualquer chowder que eu jogue tenho capacidades e tenho qualidade para lutar pelo título. E sim, o ano passado demorou um pouco mais para alcançar as sete vitórias. Também, o ano passado, o calendário no início do ano não estava tão fácil, várias semanas que não competi, várias semanas que não entrei. Também teve essa variante. Mas pronto, fico feliz de ter começado o ano como comecei, obviamente. E agora o principal de tudo é deixar o corpo saudável para aguentar o que for preciso. E estás aqui a criar uma espécie de problema para a próxima semana, não é? Porque se será no exame, já me retirei. Já me retirei. Não que não chegasse a tempo de jogar, mas acho que não faz sentido nenhum ter esta carga toda logo no início do ano e estar a jogar torneios desesperadamente, porque lá está, não estou com um ranking assim tão confortável para entrar nos Challengers e, obviamente, o maior número de torneios que eu puder a jogar, melhor para mim. Porque também daqui a alguns meses vão começar a cair alguns pontos, portanto... Há que ser inteligente e há que saber lidar com estas coisas e acho que o mais certo é descansar a próxima semana. Na semana seguinte já entrei no quali de Koblenz também, na Alemanha. Portanto, em princípio vou a jogo e terei uma semaninha para recuperar e para ter-me fino. Estás a pensar de ir para jogar sempre aqui no Jamor? De ir ao ATP ou ao Vasco para organizar mais torneios? Eu quero aproveitar todos os que estiverem aqui. Infelizmente, durante muitos anos da minha carreira não tive a oportunidade de jogar em Portugal e, felizmente, agora estes últimos anos temos estas oportunidades todas. Portanto, há que estar realmente grato. Talvez os mais jovens não deem muito valor a isto, mas é muito, muito fora do normal isto estar a acontecer com o nosso país, porque tem tantos torneios a este nível. E, portanto, há que aproveitar ao máximo enquanto houver isto. E, pronto, eu dou um bem a jogar em casa. E, portanto, quanto mais houver, melhor. E sobre o Rieti, já agora, o que é que te esperas da meia-final? É um grande servidor? Sim, é um grande servidor de direitas grandes, de esquerdas com força, de direitas com força. E, sim, um jogador jovem, com muito talento. Um jogador que, se não me engano, vem de uma lesão, mas que antes disso já estava a ter grandes resultados a este nível. Nem sei o que é que ele chegou, mas, se não me engano, se não me engano, 126. Exatamente, portanto, certamente iria entrar ali no top 100 mais semana menos semana. E, portanto, ele tem, é escusado dizer, que ele tem muita qualidade no ténis dele. E, obviamente, vai ser um jogo complicado. Mas, pronto, vou tentar jogar com aquilo que tenho, com as minhas armas, com o nosso público. Pode ser que apareçam amanhã, apesar de ser dia de semana. Mas, pronto, espero ter um pouco da vantagem de jogar em casa também. Obrigado.